Você sonhou que pregava a palavra de Deus? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Sonhei pela madrugada que estava no lugar tipo uma feira e do nada comecei a pregar a palavra Eu não lembro o que era e disse que Deus era o único e suficiente Suficiente salvador em nossas vidas, pregando a palavra cristã E exaltando o nome de Deus, hoje eu acordei com a garganta doendo, parecia real Quando você se prepara para dormir umas duas horas antes, você deve acalmar a sua mente O ideal é utilizar uma meditação E antes de dormir, não falar nem sobre Bíblia, nem sobre assuntos polêmicos Não assistir filmes de suspense, nem de terror, nada Para não agitar o seu mental Por quê? Porque quando o ser humano deita para dormir, o perispírito, que são os corpos sutis Se desdobram do corpo, eles saem E eles podem dar continuidade àquilo que você estava fazendo antes de pegar no sono Se você estava assistindo filme de terror, eles vão procurar lugares de terror O perispírito vai em busca de lugares assim Se você estava falando de aborto, assuntos polêmicos O seu perispírito tende a procurar lugares polêmicos E daí você pode ter uma perturbação com o seu descanso Antes de você acordar, o perispírito retorna para o corpo Então, com certeza, foi um dia que você falou muito de Deus Ou de Bíblia, ou você se agitou muito E você, daí, acabou fazendo ali um desdobramento Você saiu do corpo com o seu perispírito E realmente falou, realmente pregou a palavra E falou muito E acabou trazendo problema ali para a sua garganta Muito possivelmente foi isso Um sonho como esse ainda pode ser o reflexo do desejo de compartilhar a sua fé com os demais A feira, onde você se viu pregando, representa um ambiente público social Onde você se sente confortável para expressar suas convicções livremente E a dor de garganta, ali ela pode realmente ter sido trazida a você Por essa viagem, por esse deslocamento noturno O sonho destaca também, é claro, a importância de promover valores espirituais E acreditar na paz e no amor divino Não é um sonho negativo, é um sonho positivo Mas é o meu conselho que você tenha o melhor preparo antes de pegar no sono Aquietar a sua mente, aquietar o seu mental Para que você, ali, não tenha agitação de nenhum tipo Para que você possa dormir, relaxar E o seu perispírito também Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto Porque quando você vem para o meu canal O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube Prospecta bem para todos indistintamente o amor cristão E não todo poderoso só para um ou só para mim Ou só para um grupo de pessoas Então somente por esse poder de empatia cristã divina Você sai sim do meu canal poderoso Preparado como um cavalo de corrida para vencer Pode ter certeza Obrigado para o seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal É porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos